Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho todo, o DLC, essa porra toda. Tá. Eu escolhi o Thermite, que é o cara que ele consegue dar breach em paredes, até que foram reforçados pelo inimigo. Você tem essa Ashe, que ela tem uma granada que explode muito rápido paredes reforçadas também. O Fuse, que é um que eu não tenho ainda, que eu acho ele muito legal. Ele é do escudo? Ele tem um escudo e ele tem uma granada que penetra a parede também. Caraca. E aqui você tem um Recruta, que é alguém que não escolheu ou não tem nenhum personagem desbloqueado. Ele é o basicão. É o basicão que você tem se você não desbloquear nenhum personagem antes. Vamos ver se esse outro cara escolhe alguma coisa, porque tá demorando, né? Vamos ver. Jogando o single player, ele tem um modinho de que ele chama situations, que nesse modo single player eu já desbloqueei uns 10 personagens jogando ele. Então eu acho que é bem... já é o suficiente. Quando você começa no modo de ataque, todo mundo começa com esses dronezinhos tentando encontrar o alvo, né? Seja o refém, ou seja a bomba que tem que desarmar ou proteger, ou seja lá o que for. E esses dronezinhos você pode jogar durante a missão também. Já encontramos aqui. Os inimigos veem esses drones? Vem. No trailer, né? A primeira vez que eles mostraram na E3 lá, era mó difícil, né? O drone passava pertinho do inimigo, o inimigo não percebia. Tipo, é muito fácil de perceber. Eles já vão me matar aqui, a qualquer momento. Ah, ok, ok, ok. E você viu lá que eu tava tentando marcar, né? Que surgiu esses alvinhos vermelhos? Você pode marcar o inimigo, só que é bem, assim, é realístico, né? Mas não é bom, porque você só marca a última posição que o inimigo tava. É, ele anda pra outro cômodo, whatever aquela posição, né? Whatever, exatamente. Mas é, então aqui... O foda é que ele sobe? Que merda. A gente tá 4 contra 2, né? Fica 10 minutos esperando e 4 contra 2. De qualquer forma, eu vou tentar... Já que eu sou o cara do bridge, eu vou ver se consigo dar um rapel por cima e, né, pegar eles... Death from Above. Ah, ali, ok. Sobe. Só que eu acho que eles estão no subterrâneo já, então não adianta muito. E eu vou... Não vai ter ninguém mais. Já morreu um, não sei. Só uns casão, né? É. Aí o outro cara teve a mesma ideia que eu e já tá dando o bridge pro cima. Mas, cara, sabe o que é uma parada também? Aê! Mas sabe o que é uma parada também? Tipo, é... Esse jogo, ele tá rodando na engine do Assassin's Creed Unity, né? E quando eles disseram isso, quando eles mostraram o jogo pela primeira vez, eu tava esperando que o jogo seria muito mais bonito do que ele é. Porque quando você fala assim, ah, engine do Assassin's Creed Unity, a gente vai fazer uns cenários bem pequenos, né? Você pensa, putz, né? A quantidade de detalhes que eles vão conseguir colocar. É, vai ser os cenários mais legais do mundo, né? Exato. E aqui, né, as classes de defesa, eu peguei imediatamente o Castle, que é um cara que ele consegue fazer, ele consegue reforçar até paredes que não seriam reforçáveis, né? Ele tem uma habilidade especial, tem alguém que pegou a minigun, tem um cara de médico. Esse pulse é muito bom que ele marca, ele dá um pulso, né, que marca os caras no mapa. Mas assim, eu vi, né, antes do jogo sair, que tinha aqueles negócios de, ah, tem o FBI, tem o Space Naz, qual que é a diferença, assim, com isso? São essas classes, né, tipo, cada uma dessas polícias, sei lá, dessas agências, né, elas têm quatro heróis. E aí, é tipo assim, ah, o FBI, a SWAT, né, as habilidades deles são mais, sei lá, explosivas, né, enquanto o Space Naz é uma coisa mais stealth. É uma coisa, assim, tipo, não tem muito a ver, na verdade, sabe? Eles, é, foi só um jeito deles dividirem pra dar um pouquinho mais de personalidade. Eles tentam dar mais personalidade pros inimigos, né? Olha, essa aqui é a minha, é a minha barreira especial. Ah, ó, bem melhor. Que não consegue ser quebrada, porque essa daqui, todo mundo consegue tirar, todo mundo consegue quebrar, com três porradas, ela, ela quebra. Essa aqui, não, essa aqui só se você tiver um personagem especial pra W8 nela. É, e eu tô preocupado aqui, na verdade, porque tem um monte de janela atrás e todo mundo tá olhando pra frente, né, se eles conseguirem, se eles descobrirem que a gente tem um monte de janela não reforçada atrás, a gente tá fudido. É, essas com xizinho são não reforçadas. Não reforçadas, é muito fácil de quebrar. Tá. É, o cara tá colocando a barreira ali, então eu vou colocar nessa daqui, porque essa barreira aqui, é, que também só pode ser reforçada se alguém tiver um explosivo especial, só pode ser quebrada se alguém tiver um explosivo especial, é, eu só tenho duas dela, né, e... e agora que tá todo mundo dentro, eu vou colocar a minha última aqui. Legal. De qualquer forma, é, e é assim que faz, né, esse round, né, de defesa, você tenta reforçar o máximo possível e se preparar pro ataque. Mas ninguém tá olhando essas janelas, cara. Essas janelas... É, eu tenho um escudo também, tipo um, um cover, né, móvel, que eu posso colocar, e eu não sei se eu coloco ele aqui, de frente pra janela, ou se eu protejo o refém ali na frente, porque se o refém morreu, a gente perdeu, né, então... Ah, mas assim, vocês... Ah, então vocês são os mocinhos ainda. Sim, é, porque essa que é a parada, quando você tá jogando esse modo, ninguém é terrorista, todo mundo é de uma agência, né, todo mundo é OFBI, espetiznado, ninguém joga com o terrorista, né, porque acho que eles não quiseram fazer heróis terroristas. Entendi. Então, quando você tá jogando de humanos versus humanos, não tem terrorista, é, é tipo, sei lá, o... as agências, elas entrarem em conflito, sei lá, não tem muita explicação. O FBI tá brigando com a polícia, sei lá, canadense, francesa, alemã. E você vê isso, tipo, essa parada da destruição do cenário, né, ele já fez um buraco ali pra ele poder... Atirar nos caras de fora. É, e o cara do Pulse, né, ele já marcou um cara ali, né, esse pontinho vermelho, que é a mesma coisa, né, mas ali... vai André, vai! Mais um. É... Pô, mas são, de novo, cinco contra dois, né? Cinco contra um, cara, não tem mais ninguém, o que que tá acontecendo, cara, é muito patético. É... O que é muito bizarro, né, porque isso que me, que me preocupa muito em jogos, né, cujo principal é o multiplayer, porque, cara, você, sem a colaboração, por exemplo, o Evolve, né, que a gente tava aí vendo, a gente viu o fiasco do Evolve. Sim. Ih, mataram um jogo, cinco contra cinco, que aí tá todo mundo... sabe, porque, poxa, se o seu jogo, ele é puramente multiplayer, ferrou, se a comunidade não ajudar, calma. E esse especialmente, cara, assim, eu gostei muito da base, né, o núcleo desse jogo, ele é muito bom, as mecânicas, as habilidades, né, o fio do tiro, e, assim, ele não é extremamente bonito, nem nada, mas é gostoso de jogar e tudo, só que, tipo, pra esse jogo ser foda mesmo, você tem que ter dez amigos jogando, sabe? Entendi. Tudo, né, levando a sério, ou, né, todo mundo do mesmo frame of mind, assim, né, todo mundo com a mesma ideia. E, né, no mínimo cinco, né, cara, e mesmo se você conseguir, é, vou pegar o termite aqui de novo, que é o que eu gosto, mesmo se você conseguir, é, convencer, sei lá, cinco amigos, ou dez amigos de jogar, de comprar o jogo, né, é, você vai conseguir juntar esses amigos pra jogar uma vez na vida, e olha lá, cara. É. Então, assim, é muito irreal, né, é pra, pra funcionar, pelo menos pra mim, né, eu não consigo ver, é, mesmo se for, vamos fechar um time da gente contra o mundo, sei lá, eu não vou conseguir juntar essas cinco pessoas com frequência, né, cara, muito isso. É, é uma das coisas que me preocupa, né, por mais que vocês achem zoeira, eu quero muito começar a jogar Destiny, é uma das coisas que me preocupa muito, assim, sabe, pra fazer as missões com mais pessoas e tudo mais. É, mas o Destiny, quer dizer, né, tirando o Rage e tal, que tem que ter organização, mas pro jogo normal, se tiver um amigo já, já tá ok, né, já é divertido. É, eu tô procurando, vendo se tem alguma coisa no teto, pra eu dar aquele Death of the Mabove aqui, ver se funciona, e que é outra diferença, quando eles mostraram o jogo pela primeira vez, olha lá, tem um assalpão, quando eles mostraram o jogo pela primeira vez, qualquer teto, né, você conseguia... Tudo era destrutivo. Destrutivo, é, destruir pra chegar no chão, e aqui você precisa encontrar lugares específicos, né, porque a maioria das paredes, eles dão a desculpa que elas estão em armação de metal, que você não consegue passar. Outra parada que eu acho muito legal, o rapel, que é bem livre, que você consegue dar rapel praticamente onde você quiser, e dar uma mobilidade legal, e essas portas aqui, um, dois, três, e ela cai. E aqui eu vou tentar chegar lá, e a gente já venceram, acabou. Tristejo. É, cinco contra um é foda, né? É foda. Quem, quem não conhece como que é um cinco contra um? Não é não? Também conhecido como covardia, né? Exatamente. Mas é, porra, aí, cara, jogamos bem pra caralho, vitória perfeita, nosso inimigo foi destruído. Já pode, e esportes, cara. Esportes, boa sorte. Porra, mas aí, Alex Nobrega resistiu bravamente, não saiu. Sim. E você vê aqui, cara, tipo, olha só, eu não fiz porra nenhuma, ganhei 262 moedinhas, e dei um level up. Eles são bem generosos com essa parada. Isso é uma coisa que o pessoal estava criticando bastante, né, porque ele parece, ele tem uma carinha de jogo free to play. Sim. E é um pouquinho mesmo, sabe, eu vou sair aqui pra mostrar algumas coisas dessa parada, porque essa coisa de, tipo assim, você pagou 60 dólares no jogo, aqui no Brasil, 500 reais, né, não sei, acho que é isso que tá custando. E você tem que liberar, né, você tem que jogar um multiplayer pra você liberar os agentes, né, porque você vê aqui que eu tenho 10, né, liberados, e é aquela coisa, você tem, ela é 1.600 pontos, e a cada agente que você compra numa facção, né, o próximo fica mais caro. Então o primeiro custa 500, o segundo 1.000, 1.500 e tal. E aí você vê aqui que eu tenho, né, alguns que eu ainda não, que faltam pra eu comprar, mas hoje eu comprei mais ou menos 2 em cada um, né, 3 no FBI e tal. E eu quero muito comprar esse Pulse, esse Fuse, que ele parece muito bom. Então eu tô custando 1.500. E eles estavam reclamando, né, que essa coisa incentiva você a pagar e tal, mas eu não achei, cara, eu achei que esses pontos você consegue muito naturalmente. Isso é outra coisa legal, quando você libera um personagem, né, ele toca um CGzinho pra apresentar ele, que são uns CGzinhos até bem feitinhos. Ah, é, falando de CG, a apresentação daquela sua chefe, que eu não sei como que é. Cara, aquilo é impressionante. Exato. É, que eu não sei, cara, parece que em algum momento eles tinham uma ideia de dar um modo história mais elaborado pra esse jogo e ficou nisso mesmo, né, porque, pelo que eu vi, a Angela Bassett, ela aparece na introdução te dando uma cutscene, mas nunca mais se fala dela, assim. É, o que é bizarro, né, porque ela até tava na E3 e tudo mais. Sim, sim, sim. Então esse é o Fuse, paguei 1.500 nele pra liberar. E, assim, eu, você vem aqui na loja, por exemplo, a única coisa que você tem pra gastar esse dinheiro, né, ou que você poderia pagar é nesses agentes, cara, porque não tem mais nada pra você comprar, né, isso eles fizeram bem, assim, não tem arma pra você liberar, né, ou, sei lá, com alguma coisa que te tornaria melhor no jogo, né, você tem esses boosters, né, que você aumenta o ganho da experiência, pacotes de skins, skins de armas, que, tipo... Whatever. Quem que vai comprar essa merda? Cosmético. É, cosmético. E, tipo, cara, vamos falar aqui, feio pra caralho, velho, sério, quem quis skin feia do inferno? Olha só que desgraça. Quem vai pagar 12 mil moedinhas numa porra dessa? Vai se fuder, velho, não, não tem condição, velho. Então, essa parte, tipo, assim, ok, né, eles não colocam nada em paywall, assim, que vai te tornar melhor no jogo. Então, eu acho, né, de boa. E os agentes em si, só de jogar o single player, que eu achei bem legal, talvez seja esse o lance, né, talvez as pessoas que estão reclamando, elas queriam ir direto pro multiplayer. Fiquem só no multiplayer e tá demorando, né, pra jogar várias vezes e ganhar os pontos e tudo mais. Mas eu achei interessante jogar esse modo cenários, em português, os situations em inglês, que, tipo, ele te introduz as mecânicas do jogo, ele me lembra muito os Rainbow Six antigos, né, ou SWAT 4, né, me deu saudade de jogar SWAT 4. Eu gostei muito de jogar, você fica familiarizado com os mapas, com as mecânicas, e eu até jogaria um jogo completo só dessas situações, assim, desse multiplayer. E o outro modo, né, tem o multiplayer, que é o que a gente tava jogando agora, que é 5 contra 5 humanos, e o casta-terroristas, que é 5 humanos contra a máquina, né, que é o cop, tipo... Eu sinto que seja mais fácil de encontrar pessoas. Exatamente. Muito mais fácil de encontrar, porque você só precisa de 5 pessoas. E eu, pelo que eu... Pela minha experiência jogando, né, tem mais gente jogando ele também. Entendi. Até por ser mais fácil, né, acho que o pessoal, ele, ah, foda-se essa merda, vamos nesse... Aí já encontramos. Inclusive, parabéns pelo seu avatar na Xbox Live, tá? Obrigado. Me esforcei, foi uma hora. Muito bem gasto na minha vida. Ah, que bosta. O meu tá com a roupa do Booker ainda. Ah, sim, é. Que eu comprei aquela edição especial do... Tá ligado, tá ligado. Do Bioshock Infinity, aí eu ganhei a roupinha do Booker. Aqui você... Na volta onde vocês querem começar, eu peguei o Fuse, né, o carinha que eu liberei. Você acabou de liberar? Mas eu imagino que ele não vai ser muito útil, porque a habilidade dele é de dar breach, né, numa sala. E esse modo aqui que saiu pra gente, que é caça-terrorista clássico, ele é o mais chato, que é tipo... Tem 15 inimigos no mapa. Encontre eles e mate. Ah, ok. Que é bem bobinho, assim. E é ruim, cara, porque você jogando multiplayer assim, com gente desconhecida, né... Cada um tá fazendo o seu rolê, né? Exato. Tá todo mundo tentando matar o máximo possível e foda-se a estratégia, foda-se as mecânicas legais que o jogo tem, né? Então, é... Por isso que eu fiquei muito mais animado, né, porque a Yubi agora tá terminando toda a conferência da E3 dela com alguma coisa bombástica ou alguma coisa assim. Eu fiquei muito mais feliz com o desse ano, né, que foi aquele Wildland, né? Como é que é? O... Não é Ghost Recon. Ghost Recon, né? É, Ghost Recon Wildland, né? Isso. Porque no Future Soldier, que eu joguei muito, muito, assim... Imagina uma pessoa que jogou muito no jogo. Era eu com o Future Soldier. Eu juntei com mais três amigos e a gente fez essa parada, assim, de, tipo, de todo mundo conversando. Ok, vamos invadir no três, hein? Exato. Um, dois, três, vai! E aí, tipo, né, tem aquele negócio de... de cooperação que é o mais legal mesmo, né? Exato. E aqui é... Não funciona isso, né? Tá cada um indo pra um lado, fazendo a sua coisa. Cada um tá... Tipo assim, eu vou conseguir meu... Ih, caralho, esse cara explode. Cada um tentando conseguir os seus pontos, né? Então não é muito legal. É... Mas... Eu... Cara, eu me diverti tanto, assim, fazendo as missões de single player, né? E elas são... Assim, elas estão lá porque, né? Tinha que ter alguma coisa pra te apresentar as mecânicas do jogo, pra o jogo ficar mais interessante e tal. É pra... Que alarme é isso? É, acho que é um alarme de... Me desenhou de metal mesmo. Minha habilidade aqui. Não vai ser de nada, né? Minha habilidade é... Nesse modo, não vai adiantar de nada pra ninguém. É... E eu fico pensando, cara, eu... Eu queria muito um Rainbow Six com foco... Ou no single player ou em co-op, né? Se ele tivesse... Se ele tivesse mais foco em co-op, né? Se ele tivesse mais missões... Que... Ai, ai. É. O Vegas era mais copy, né? Sim, sim. E com o modo história, mesmo que fosse uma coisa mais simples, mas uma progressão, assim... Eu acho que... Funcionaria melhor. Porque até no modo single player, né? Que é aquele modo treinamento lá e tal, que é o situation. É bizarro, porque você tá jogando, né? É... O que seria um Rainbow Six ou um SWAT 4 em... É... Em single player, mas é você... É sem o seu esquadrão, né? Você sozinho, então... É meio esquisito. Não tem aquele negócio de você ir trocando de personagem, colocando cada um num ponto no mapa. É, e nem de, né? De fazer a coisa... Mesmo quando o resto do time tá controlado pela inteligência artificial, de você, sei lá, comandar o esquadrão, né? E tal. Sim. Não tem nada disso. É, tá aí. Porque, assim, o que você tá me mostrando parece muito legal. Sim. Olha que maneiro. Porque a movimentação pelo mapa é legal. Isso. Os mapas parecem ser bem variados. Essa coisa da destruição do cenário é maneiro. Não é tão livre quanto eles mostraram da primeira vez, mas é maneiro. Então, é triste, né? É mais um daqueles... Daqueles casos em que você vê um esqueleto bom... Sim. Que não atinge todo o potencial, né? É, e não atinge todo o potencial porque... Por culpa da gente, assim, eu acho que, assim, pra um jovem adolescente que tem dez amigos que gostam desse tipo de jogo e vai conseguir juntar ele e tem um tempo livre pra fazer isso, porra, o jogo é animal, cara. Provavelmente, né? Eu nunca vou saber, mas eu imagino que ele seja animal. Mas pra nossa realidade, né, não tem condição de isso funcionar. E por isso que eu fico triste desse ser o foco, né? O foco ser... Tipo assim, pra se divertir, você precisa de dez pessoas que estejam com a mesma ideia e não querendo zoar ou não querendo jogar por conta própria e ser malucão, né? Sim, sim. Então, é... É foda. E aí, como ele não tem um modo história interessante ou mais foco no single player ou mesmo numa progressão pra co-op e tal, ele fica menos interessante. Especialmente no Xbox One que, né, eu perguntei no Twitter e tal e, assim, ninguém, cara, tem um jogo pra Xbox One. Porque realmente, né, eu acho que a maioria das pessoas que se interessam por esse tipo de jogo ou pegou no PC, né? A maioria provavelmente tá jogando no PC. E aqui nós tivemos nossa vitória perfeita. É, ninguém morreu. Esse modo, ele é... Esse especificamente, né, porque quando você entra numa partida dessas, eu acho que é meio que randômico o que você vai pegar, né? Se vai ser defender bomba, se vai ser... pegar refém, se vai ser, né? E tem uns que são mais legais que outros. Ah, nessa partida, pelo menos, você ganhou 126. É. Então, no multiplayer, você tirou o quê? 200, né? Acho que quando é multiplayer, 5 contra 5, né? Acho que fica mais... É, você ganha mais. Inclusive, esse mapa aqui é o mapa que eles mostraram, né? 3, né? Quando eles mostraram o jogo pela primeira vez. Uhum. Só que eles mostraram de noite, né? Isso. Era mais dramático. E tinha todo aquele lance do helicóptero. Não tem nada dessa porra, cara, de você poder descer de helicóptero. Não tem nada dessa merda. É, isso que é... Ah, é foda, né? Porque a gente fica naquela de, tipo... Porra, Ubisoft, não tem como te defender, né, de vez em quando. É, porque... Pô, mostra o jogo. Entrega ele do jeito que você mostrou. Pois é. Eu tava indo de Castle de novo aqui, mas como eu já mostrei o Castle, eu vou de Doc, né? Que é o médico. Médico, boa. Nunca joguei com ele, mas parece legal. Tá, e a gente já teve essa discussão, né? No Linha Quente, se não me engano, que é o nosso podcast sobre variedades. Se você só consome o Jogabilidade no YouTube, saiba que a gente tem um monte de podcast, que é basicamente o que a gente faz de verdade. É. Não que a gente esteja aqui só brincando, mas... O que a gente tem mais foco nos podcasts... Sem dúvida. A gente falou no Linha Quente, né? Que, tipo... Eu e você, nós somos pessoas que a gente geralmente gosta de classes de suporte, né? Eu gosto. Eu gosto muito mais de ser suporte. Eu gosto de ser o cara que ou vai colocar a barricada, ou vai cuidar do time, né? E ajudar o pessoal. Porque eu não sou muito bom em reflexo, né? Em atirar e dar o headshot, aquela porra toda. Até queria ser, né? Parece ser muito maneiro. Sim, é. Não sou, então... Ser o sniper. Eu sempre quis ser o sniper. Eu sou horrível como sniper. Pois é, cara. E esse lugar que a gente tá aqui é muito merda. Tem caralho, todo lugar que tem uma entrada. Olha só que merda de lugar. Todo aberto, velho. Vai ser impossível defender isso. Não, é que casa horrorosa, né? Tipo, sala gigantesca. Olha o tanto espaço com essa casa. Não, e porra, cara, com certeza tem um lugar pra colocar esse refém que é melhor do que esse quarto, velho. Olha só, cara. Eu não sei nem pra onde colocar. Vou colocar a barricada aqui porque... É legal que os quadros... Foram esses quadros. E me explica uma coisa. Por que que o refém tá amordaçado se você não é o bandido? Não, não pergunte. Acho que isso vem de uma época que o jogo era outra coisa e eles mantiveram, né? E você lembra no vídeo, né? No trailer da atriz que o refém, ele gritava e ele tentava fugir. Era super... Cara, nada disso. É só um boneco parado. Caralho. Esse aqui é legal que deixa eu desacelerar o inimigo. É um arame farpado que eu podia chegar pra caralho, gente. E esse aqui é em ondas, né? Acho que são 3 waves de inimigos e a gente tem que sobreviver. Pô, não entra na minha frente, caralho. Não é foda, cara. É, e friendify, né? De boa, assim, então... Vamos, vamos, vamos lá. Boa. Você vê que a parede, ela é... Fica bem cheio de buraquinhos, cheio de... Pedal, olha lá, tudo descida. É, isso é legal. É, e também porque isso é uma realidade muito americana também, né? É a parede de drywall, né? Exato. Porque aqui a gente é... É a cabeça, não? Cara, aqui é tudo concreto. É tipo, tijolo. Sim, sim. O Brasil é muito louco, cara. Lá, os caras querem uma casa que simplesmente guarde os trecos dentro. Ah, meu Deus. Eu achei que era minha arma de cura. Desculpa, essa é a minha arma de cura. Toma. Eu tô tentando te curar. Desculpa, não me mate. Eu tô tentando te curar. De uma boa só. Acho que ele tá desconfiado de mim. Ele vai me matar. Ai, meu Deus. Eu não consigo acertar o tiro de cura nele. Calma. Mas tudo bem. Não, não é essa arma. Como você vê a vida dele? É ali em cima. É o que tá piscando ele. É o que tem menos vida. Porra, mas não tá curando. O que que eu faço? Eu não sei. Ah, tá... Caralho, essa arma deve ser pra reanimar o cara que tá caído no chão, então. Bom, tá bom, então. Espero ele morrer. Ah, exatamente. Mas desculpa, moço. Obrigado por não ter me matado. Você tava muito desconfiado. Mas ele vai tombar daqui a pouco. Ih, tão dando bridge. Caralho. Caraca. Dá pra você, tipo, mover o refém de lugar? Não. É só eles que podem mexer no refém. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Que é outra coisa que no trailer mostrava que podia ser feito. Cara, 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 cara. Cara de escudo. No trailer, os terroristas, no caso, quem tava mantendo o refém, né. Opa, opa. Ih, bugou o seu escudo. Os terroristas, eles conseguiam mudar o refém de lugar e tal. E aqui não tem como fazer isso mais. Quatro ondas, vamos lá. Última... Ah, não. Agora é a três. Meu Deus. É, e aí em cada onda você tem um tempinho, né, pra... Esse cara aqui tá... Tá loucão. Tá loucão. Esse sangue é muito cartunesco. Sim, é um vermelhão gigante. Vermelhão. É. Aqui a caixinha de munição. Caraca, que tempo é pra pegar as coisas, hein. O senhor tá tentando barricar aqui no máximo da habilidade dele. Essa paredinha, né, ela é só pra... Ela é mais processável por onde que o inimigo tá vindo. Você vê ela estourando, ah, o inimigo tá vindo por quê? Porque pra proteger mesmo, não serve de nada. E essa... Essa... Essa parede que eles já destruíram, ela fica destruída. Fica destruída. Paciência, eles vão entrar por aí. A menos que você tenha aquele cara que consegue fazer a barricada especial. Ah, legal. Opa. Tavam tentando vir por aqui, né? Safadinhos. Esse quarto de criança é mó legal, né, caralho? Que é uma da criança... É... É um naviozinho, né? Um naviozinho pirata, exato. Ah, sua vida não volta. Não volta. Ah, isso eu gosto. Inclusive... Eu não sei. Eu tinha lido, né, que esse médico, ele... Ele podia se curar também, mas eu acho que é só quando... Porque eu não consigo atirar em mim mesmo, né? Sim. Virar, tipo, persona, né? Ah, tem um cara que caiu ali. É, só que agora eu tô sem... Vamos ver se eu... Ah, já estão curando ele ali. Opa. Os efeitos sonoros também parecem ser bem... Ok, né? Sim, sim. Bem, bem feito. Sai daí, Paulo. Caralho, você tá quase morrendo. Ih. Caralho. Boa. Vamos lá, última... Última wave. General Imech. Pega a munição porque tá foda. Mas tá aí, né? Tipo, cara, vocês estão... Se vocês estão protegendo ela, se não tem... Não tem... Bandido... Cara, deixa a mulher, tipo, de boa. Bota ela debaixo da cama, sei lá. É, não precisa... É, exatamente, né? Se a gente é mocinho, né? Não faz sentido nenhum isso. Exato. É, isso que é o lance, né? Tipo, quando eles mostraram esse jogo pela primeira vez, ele parecia ser outra pegada, né? Em algum momento do desenvolvimento, alguém deve ter vindo com essa história de, não, tem que fazer ele ser mais esporte, mais foco no multiplayer mesmo, então a gente não pode ter ninguém sendo... tem que ter heróis versus heróis, não pode ter terrorista. Ih, caiu o Paulo. O Paulo. É, o Paulo tava contigo de vida, né? Exato. A gente agora... Não tem mais nenhum tiro de cura, né? Então, fui um ótimo médico. Sim, parabéns. E eu tô com medo de ir ali pra salvar ele e tomar um tiro eu mesmo, mas... Agacha e vai. Foi. Não tem mais item de cura, mas eu tenho as mãos mágicas do médico. Sim, fiquei em todo jogo... Caraca, que barulheira! Ai, 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 ai na casa. Acabou? Acabou. Ae. Igreja. Pô, essa missão foi bem mais legal do que a anterior. Sim, pois é, esse que é o lance e parece que quando você chega num nível mais alto você consegue fazer uma missão custom, né? Tipo, ah, eu quero esse modo, né? Mas eu tô no level 7 ainda então é meio que randômico. O que vier, veio, né? Ah, olha aí. Parabéns, primeiro lugar. Esse cara é um profissional. mestre do esporte. Tô falando? É, mas é isso. Eu tô curtindo, eu queria ter mais gente pra jogar. Se você tem um Xbox One e quer jogar, comenta aí. Mas é isso. Rainbow Six Siege. Valeu, Correine. Valeu, André. Até a próxima. e aí e aí e aí Obrigado.